Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto E que fez e faz parte das nossas vidas até hoje O jogo de hoje é NBA All-Star Challenge Vocês gostam de NBA, molecada? Se prepara que vai vir uma chuva assim, ó Um atrás do outro Esse foi lançado em 1992 nos Estados Unidos, Europa e Japão O Japão saiu só em 93 Desenvolvido pela Bing Software e publicado pela LJN, meu Deus do céu Ó, dá pra brincar um contra um, só arremesso, arremesso de três pontos e torneio de um contra um Vamos no um contra um Vamos ver aqui Jogar por tempo ou jogar por pontos? Cara, vou jogar dois minutinhos ali no mínimo Vamos lá Vamos ver NBA, cara, nunca acompanhei, mano Tá aí uma parada que eu não manjo nada Conheço os maiores nomes, né? Shaquiro Neal, Michael Jordan, essas coisas Mas de resto, meu irmão Tá aí uma parada que eu não entendo absolutamente nada Mas vamos ver New York Knicks Contra o Patrick Ewing É você mesmo, mano Michael e Patrick Vocês curtem? Vocês assistem? Vocês assistem na... É... Eu não sei o que eu fiz O A, aparentemente, ele só pula sem fazer nada Ah, não posso relar na bola Isso me lembra... Isso me lembra muito... O... Lorentunes B-Ball Que às vezes você ia dar a batida e o juiz achava ruim Carregou Não entendi como joga, cara Eu sei que o A pula Mas deve ter algum outro botão que faz ir pra sexta É... Não tô entendendo Não entendi a jogabilidade É um jogo simples Ele é um jogo de... Cara! Será que é o próprio A mesmo? Eu não tentei fazer tipo A e depois A de novo Foi a única coisa que eu não tentei ainda Ah... É o próprio A Que burro Mas então É um jogo bem mais simples, né? Não é um jogo, uma partida de basquete Todo mundo ali Pai, pum, nas ideias É só as brincadeirinhas aqui Arremesso, 1x1 Tipo aqueles basquete de rua, de filme A gente sempre vê os caras brincando na quadra da... Na... Na quadra da quadra Tá ligado? Do bairro Mas é isso aí O B pelo jeito... O Y pelo jeito dá pra tentar pegar a bola do cara Achei bem simples Demorei pra entender um pouquinho como é que funciona Nossa! Cheio de... Cheio das firulas Mas... É... Pra quem gosta de basquete E quer passar ali 5 minutinhos fazendo porra nenhuma Cara, nada, nada Não pode fazer nada no... 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 No basquete, cara Nada, nada Você não pode ir lá na bola Enquanto ela tá no ar Você não pode fazer porra nenhuma Tá Vocês já viram jogar do NBA All Star Challenge? Essa é a primeira vez que eu tô vendo o jogo Tô conhecendo aqui com vocês Achei a jogabilidade um pouco esquisita Demorei pra pegar a moral Não é lá muito intuitiva É... Eu não conheço muito bem as regras Então faço... Acabo fazendo bastante cagada O que é uma pena Então estraga um pouco a experiência pra mim, né Talvez se eu entendesse um pouco melhor Fosse mais... Fosse bem mais divertido Mas eu quero saber a pergunta que vale 1 milhão de cestas De 3 pontos Que vale mais do que dinheiro Vocês teriam NBA All Star Challenge Da LJN Na coleção de vocês Ou deixa ele guardadinho Lá na biblioteca Hã? 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 Eu não teria Como eu disse, basquete não é a minha praia Eu demorei pra caramba Pra entender o que tinha que fazer Já tô tomando uma surra do tio da bigoda Da bigodinha Então eu... Esse aqui eu passo Passo de longe ainda Tô bem... Tô bem tranquilo Quero distância desse aqui Mas quero saber a opinião de vocês Aproveite e deixa o joinha Que é muito, muito, muito importante Pro nosso canal Mesmo que você não tenha se divertido com o jogo Mas conhecer faz parte, né Afinal de contas nós estamos mostrando tudo Seja bom, seja ruim Seja obra de arte, seja horroroso Aqui, rapaz, não tem essa não Nós vamos conhecer todos Então deixa o joinha Se inscreve aqui no canal Ajuda a gente a chegar nos 50 mil inscritos Tá quase lá E no mais A gente se vê no próximo vídeo Um grandíssimo abraço E... Tchau, tchau Olha só, rapaz Um joguinho que usa apenas metade da quadra Até parece que o Fechal estava com preguiça de fazer o resto LJN, eu vou te falar, hein Eita, empresinha, desgramenta Que não faz um jogo que presta Que, pelo amor de Deus Aquele arco-íro Só serve pra enganar Eles fizeram trulais, mano Até um relógio quebrado a certa hora Duas vezes por dia, não é mesmo? Mas esse aqui Cagaram, pô Um grandíssimo abraço Pra todo mundo que assistiu esse vídeo Espadinha pra cima E um abraço especial para os membros do clube Vocês são demais